Oi, pessoal! Bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. No vídeo de hoje, eu quero falar dois detalhes muito importantes na hora da execução do ataque. E isso eu falo depois de toda a passada, aquela movimentação. E o detalhe que eu vou mostrar pra vocês é o momento exato de golpear a bola. Então, fica comigo até o final do vídeo e você vai ver detalhes disso aí. Agora, eu gostaria que você já desse um like no vídeo e partilhasse esse vídeo nas redes sociais. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, ative ali o ícone vermelho pra você se inscrever. Eu quero falar pra vocês sobre o meu curso. E no meu curso você vai aprender tudo sobre os fundamentos do voleibol. E também vai aprender sobre avaliação técnica e sobre preparação física. Não deixe de dar uma olhada lá no meu site www.tudosobrevolley.com O link está na descrição deste vídeo aqui. Bacana? Então, vamos lá, vamos conferir o vídeo. Um grande detalhe que eu quero que vocês observem agora no ataque, o primeiro deles, é a extensão total do braço na hora de fazer o ataque. Podem perceber, em todos os ataques que estão acontecendo agora, nenhum deles foi com o braço encolhido. Há uma extensão total no final do movimento do braço. Percebem até nesse ataque de medo. Ó, termina com a extensão do braço. Vamos ver novamente, ó. Ele vem, faz uma remada como se fosse a natação, o nado trau, e aí estende o braço na hora de atacar a bola. Esse movimento é muito importante pra você fazer. Olha esse ataque agora. Ó lá, extensão total do braço. Certo? E agora, aí você continua vendo, agora nós vamos ver um detalhe muito importante. Que... Como que ele tira a bola do bloqueio? Porque tem um detalhe técnico, você olha o bloqueio antes de fazer o ataque, pra você tirar essa bola do bloqueio. E o que é? É a rotação do pulso. Olha essa bola agora, na saída. Olha como o atleta gira a bola. Olha esse ataque também. Então, uma rotação do pulso e pra onde ele direcionar o polegar, a bola vai. Então, observe com calma, tá? Ó, esse já atacou na paralela. Olha como é que ele faz a rotação do punho. Braço estendido, ataca pra baixo. Olha esse ataque de meio, sensacional, ó. Muito, muito boa, muito show de bola. Ó, girou, mirou o polegar pra onde ele quer girar. Então, são esses dois detalhes, galera. Se atentem aí, ok? Galera, show de bola. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Não deixe de comentar o vídeo aqui embaixo e ter sua sugestão para os próximos vídeos. Valeu! Um forte abraço a todo mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.